Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte, o Atlético chegou numa marca bem interessante na temporada, uma marca de 50 gols marcados. E se a gente parar pra pensar que a gente tem mais ou menos 4 meses de temporada, eu acho uma boa marca, acho interessante. Por exemplo, se fala muito mal do ataque do Atlético, que faz poucos gols e tal, e eu acredito que é um ataque que ataca pouco. Eu não acho que é um ataque que faça poucos gols. Por exemplo, a gente tem a mesma quantidade de gols que o Palmeiras, né? Na temporada, sabe? Então eu acho que é um número expressivo ali, você chegar nem na metade da temporada e já ter 50 gols. Tendência que o Atlético, essa temporada, novamente, passe da marca de 100 gols na temporada, que eu acho que sempre é uma marca muito legal. Mas a gente veio aqui pra destrinchar esses gols. Da onde vieram esses gols? Quem mais colaborou com esses gols? Beleza? Então, agradecer aos amigos do gruposport.com que fazem uma tabelinha de todo mundo que marcou pelo Atlético na temporada. E vamos começar a trocar uma ideia sobre isso. Começar a falar sobre o artilheiro Pablo, né? Por enquanto, o artilheiro da temporada do Atlético. Mas tem um ponto muito curioso do Pablo, né? O Pablo só fez gol até agora no campeonato paranaense. O Pablo ainda não o marcou no campeonato brasileiro, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Significa que o Pablo não vem sendo importante nessas competições? Não. Acho que o Pablo já teve bons jogos nessas competições. Já deu assistência, enfim. Mas é um ponto de alerta, assim. O Pablo, ele não pode encerrar os seus gols no campeonato paranaense. Senão, assim, vai justificar os críticos que falavam. Ah, o time só tá jogando porque é paranaense. O time só tá jogando porque é paranaense. Então, assim, é um ponto de evolução. Então, o Pablo já viu um Vitor Roque que jogou bem menos jogos que ele ali no retrovisor, né? O Vitor Roque já marcou contra o Atlético Mineiro e o Flamengo no Brasileiro. Já marcou contra o Atlético Mineiro na Libertadores e marcou 4 gols no campeonato paranaense. Já aparece ali com 7 gols. Você tem o Terence com 5 gols. E logo depois vem o Vitor Bueno com 4. Deixa eu ver Alex e Eric, que eu acho que os dois também têm 4. Alex e Eric também têm 4. Eu acho que é um pouco sintomático isso aqui, tá? Se tu para pra pensar, pelo menos os 4 primeiros dessa lista são os 4 do famoso quarteto que foi escalado contra o Libertar e não deu tão certo. Significa que esse quarteto pode não dar certo nunca mais? Já falei que não. Acho que é um quarteto que em outros contextos, inclusive, deve ser tentado. É que eu não tenho essa informação, né? Provavelmente muitos desses gols saíram com assistência um do outro, tá ligado? Vários gols do Pablo saíram com assistência ou do Terence ou do Vitor Bueno no estadual. Acho que o Pablo já deve ter dado assistência também para outros gols desse quarteto. Então, assim, eu ainda vejo um potencial quarteto ali porque eu acho que são jogadores que têm potencial de se agregar bastante. O Vitor Bueno e o Terence têm um bom número de gols ali também como mês e tudo mais. e daqui a pouco a gente vai ver as assistências também. Mas vamos terminar de ver isso aqui? Porque, por exemplo, a gente tem um Alex Santana dividindo bem os gols dele também, né? Se eu não me engano, é um gol no estadual, dois gols na Copa do Brasil e um gol na Libertadores. Aí você tem o Eric com quatro gols também, três gols no estadual, um gol no Campeonato Brasileiro. Christian, dois gols no estadual, um gol no Campeonato Brasileiro. Então, a gente vê também, nesse sentido, a força dos nossos volantes, né? Dos nossos meio-campistas. Eu sempre falo que o setor de mais protagonismo do Atlético é o meio-campo. Se tu pegar os seis primeiros, os sete primeiros, cara, você tem dois atacantes e cinco meio-campistas. Isso é muito sintomático em nenhum ponta, tá? Aí, descendo que os pontas começam a aparecer. Coelho de Canobi, dois gols cada, Zé Ivaldo, dois gols, Rômulo, um gol. Um gol fundamental, inclusive. A Ria Gada, um gol. Já já que não tá mais no clube, um gol. Kelvin. Cara, devem ter dado o gol do... O Kelvin, acho que tem dois gols, não? Porque o Kelvin tem o gol do Maringá e o Kelvin tem aquele... Devem ter dado o gol contra. Aquele gol de cruzamento contra o São José Ense. Fernandinho, um gol. Pedro Henrique, um gol. Outro gol muito importante. Mas, assim, acho que o ponto é esse. Quarteto lá na frente muito bem cotado. E os meio-campistas, assim, em destaque, cara. Os meio-campistas em destaque. Christian, Eriks, Alex aparecendo bem ali. Agora a gente vai pras assistências. Aí a gente vê um domínio bem grande dele. É o rei da literância. Oito assistências. Você teve o Terães se igualando ao Pablo como o cara que mais participou em gols na temporada do Atlético, né? O Terães chega a treze participações. O Pablo também tem treze participações. E é interessante, porque a gente falou que o Pablo não tinha gol no Campeonato Brasileiro nas outras competições, além do Paranaense. Mas a gente já vê duas assistências do Pablo no Campeonato Brasileiro. Aí você tem o Vitor Bueno também com quatro assistências. Fernandinho aparecendo muito bem com quatro assistências. Então, assim, novamente você vê aquele time do estadual, aquele meio-campo do estadual aparecendo muito bem. A gente sempre fala que quando o Atlético tem Fernandinho, Vitor Bueno e Davi Terães juntos, consegue ter um pouco mais de controle, tem um pouco mais da bola. É mais protagonista. E se tu juntar os três, são dezesseis assistências na temporada, né? É um número muito expressivo. Se tu para pra pensar, por exemplo, o time que entra contra o Libertar, que é Fernandinho, Alex, Vitor Bueno, Pablo, Terães e Vitor Roque. Mas, cara, são oito do Terães, quatro do Pablo, quatro do Bueno, quatro do Fernandinho. Aí o Vitor Roque tem quantas? Duas. O Alex Santana tem assistência? Tem uma. Então, do meio pra frente, aquele time tinha cinco assistências dos volantes, 16 dos meias, 5 mais 16, 21, mais duas do atacante, 23 assistências. Então, o Atlético é um time que costuma fazer gols com assistências, né? Eu acho que cai um pouquinho aquela lenda que o Atlético só faz gol de jogada individual. Sempre tem alguém dando assistência, sempre tem alguém botando o companheiro numa condição melhor. Mas, assim, mais uma vez, um número fraco de participação de gols dos pontas. Coedio com duas assistências, o Canobi com três, o Vitinho tinha três em muito pouco tempo, né? Então, acho bem expressivo os números do Vitinho. Aí você tem Pedro Henrique com uma assistência, Zé Ivaldo com uma assistência. Assim, acho que é uma decepção, de maneira geral, a participação dos pontas nesses 50 gols. Mas, acho que a conclusão que a gente pode tirar é o seguinte, acho que a gente tem alguns protagonistas na temporada e acho que essas tabelas mostram isso. Por exemplo, Terence e Pablo são os caras que mais participam em gol do Atlético. Eu vejo muito Terence realmente como esse protagonista e um Terence de maneira diferente, né? Porque a gente já viu um grande número de gols do Terence no aspecto dele marcar os gols, no aspecto dele ser a peça que desequilibra, sabe? Mas, agora a gente viu um Terence dando muitas assistências, um Terence botando muitos companheiros na cara do gol. E eu acho legal ver esse Terence mais plural, podemos dizer assim. O Pablo também dando muitas assistências, um Vitor Roque crescendo bastante no número de gols. Já são nove participações em gols na temporada, no número reduzido de jogos, não jogou boa parte do Campeonato Paranaense, então, número legal. Os volantes participando bem, Alex com bons números de gols e assistências, Fernandinho com um bom número de assistências, o Eric com um bom número de gols, o Christian com um bom número de gols. Então, assim, dá pra dizer que é um Atlético plural e que deve priorizar o seu meio campo. Acho que o grande ponto é esse, priorizar o seu meio campo e deixar um pouco de lado as pontas, porque não vem entregando. E que venham mais cinquenta gols, se puderem, mais cem gols. Eu espero que o Atlético não pare de fazer gols, é a minha grande intenção, sabe? Tamo junto, é nóis, rapaziada.